Fala, galerinha linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, deixar um comentário, enviar um direct, que eu tô sempre olhando o que vocês mandam pra mim. E galera, estou aqui mais um dia, graças a Deus, amém! Que elas! Pra gravar mais um vídeo de pior avaliação pra vocês. Eu tô amando demais a aceitação que tá tendo desse vídeo. A gente já teve uma experiência muito boa com os piores, que eu fui na manicure, fui no cabeleireiro, fui na maquiadora. Inclusive, se você nunca assistiu, assistam esses vídeos, porque eles são muito bons. E agora eu tenho feito todos de delivery, delivery, delivery. Pra não mostrar o rosto de ninguém, o local de ninguém, eu não mostro nada pra não precisar se incomodar, já que eu tava me incomodando. E no último vídeo que eu soltei, que foi o da pizza, vocês deixaram muitos comentários falando pra eu fazer o pior açaí. Eu não entendi qual foi a pira do açaí, se é porque vocês sabem que eu amo, sou fissurada, apaixonada por açaí. Ou se tem alguma coisa rolando na internet que eu não tô sabendo. Mas foram muitos comentários pedindo açaí, 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 açaí. Falei, caraca, o próximo, eu até tava pensando em fazer uns outros que eu tinha anotado. Falei, não, vou fazer na hora, porque claro, o que vocês pedem, eu faço com muito amor e carinho sempre. Mas eu falei, caraca, vou fazer logo desse açaí, porque a galera realmente está curiosa. Não sei porquê, mas tudo bem. Aí eu até li nos comentários que dizia que não era pra eu fazer de açaí, porque se eu comecei a sair estragado, eu ia ficar com não sei o quê, com uma doença de não sei o quê. Tá tudo bem, galera. Tamo aí, tamo aí na atividade. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Se você gosta dessa birida, é aqui, já deixa seu like também. Comenta qual o próximo que vocês querem que eu faça, porque realmente eu tô lendo tudo. Tô deixando coraçãozinho em quem eu prometo que vou deixar coraçãozinho, tem que ficar até o final do vídeo. E se inscreve nesse canal. Ó, já estou aqui com o meu Rappi aberto. Já tá aqui, não vou mostrar, porque sempre mostra o meu endereço. Quem ainda não conhece Rappi, é a melhor entrega. Eu sempre vou indicar pra vocês. Inclusive, porque tem 150 reais em frete grátis pra novos usuários, usando esse código, o código cabrazoolim. 150 reais. Dá pra pedir, ó, inúmeras vezes. Então, aproveitem. Enfim, vamos ver aqui. Rappi já está aberto. Eu vou colocar em restaurantes. Oi, querida, tudo bom? Vamos ver se eles têm açaí. Açaí com... Açaí com paçoca. Eu amo essa música. E eu amo açaí também. Eu tô bem feliz que eu vou comer açaí. Por mais que seja a pior avaliação, não tô nem aí. É açaí. Quer dizer, espero que seja açaí. Agora me dê um estalo que talvez não seja açaí. Ai, não sei. Enfim. Voltamos. Ó, coloquei aqui açaí e tem alguns queridos restaurantes. Então, eu não vou mostrar a ninguém. Vou selecionar aqui qual é a pior avaliação e eu já vou ler com vocês as avaliações. Ó, o que eu encontrei tem a avaliação de... Vou tirar um print pra mostrar. 2.0. Se eu não me engano, é a menor avaliação que a gente já teve em todos os vídeos de pior avaliação desde o início. É a pior avaliação real, real, oficial. Então, vamos ler as avaliações. Renan, 2. Não é açaí puro. Quem já experimentou nota a diferença na hora. Acabei de pensar que talvez não fosse açaí e já me vem de cara essa avaliação. Mas beleza. Murilo, 1. Fora ou atrás, a embalagem chegou toda vazada. A embalagem de vocês é péssima. O açaí vem em copo. Não curti muito o açaí, mas é questão do paladar. Vitor, 1. Açaí com cheiro e gosto de vinagre. 40 reais no lixo. Que, mano? Como assim açaí com gosto de vinagre? Confesso que eu tô assustada. Tô tensa. Jennifer, 1. É triste pedir frutas e vir azeda. Tava na cara que estavam há dois dias ou mais. Ah, será que é os acompanhamentos? Ah, legal. Tatiane, 1. Vocês não têm respeito com seus clientes mesmo. Pra mandarem morangos podres. É muita falta de respeito. Gente, tô começando a acreditar que talvez eu não fique tão feliz assim com o meu açaí hoje. Padinho, 1. Primeira e última vez. Lucas, 1. Pedi uma coisa, veio outra. Nada a ver o que eu pedi. E pra completar eu detesto. Horrível. Tá. Jorge, 1. A única observação que fiz ao realizar o pedido não foi atendida. Queria ter recebido os acompanhamentos todos separados e vieram todos já misturados no açaí. Além disso, não veio morango, que era um dos acompanhamentos. Nunca mais vou pedir. Ah, Jorge, agradece. Outra veio um morango podre. É melhor que não tenha vindo mesmo. Caroline, olha a minha chara aí, galera. 1. Não recomendo. Pedi meio açaí, meio creme de fruta e veio só o creme de fruta. Os ingredientes extras também não vêm separados e vieram faltando alguns ingredientes. Não gostei. A embalagem não é lacrada. Bom, uma reclama da fruta podre, outro que o açaí tem gosto de vinagre. Então acho que já é o suficiente pra gente pedir esse açaí, né? Então eu vou pedir e daqui a pouco a gente prova ele. Bom, bebê, eles acabam de chegar. Eu até coloquei uma fitinha aqui pra vocês não verem o nome. Mas com relação à entrega tá tudo certo. Achei a embalagem boa até porque é um negócio gelado, né? E aí derrete. Agora vamos ver a apresentação. Eu pedi com morango, com banana, amendoim, paçoca. Pedi com várias coisas pra gente conseguir testar ele. Mas assim, a primeira apresentação não é nem um popô. Nossa, tem uma coisa muito dura aqui. Por isso que eu fiquei procurando, vendo o que que era. É um morango. Tá congelado. Nossa, o morango tá completamente congelado, olha. Deu a escutar? Tá muito congelado. Que fujela. Azedo? Ah! Olha! Eu cheguei meio piá toda. Ah, tá bem azedo. Mas enfim, vamos falar do açaí, né? Não faço que o gosto não é de açaí mesmo. Tem um gosto. Não sei, mano. Tem um gosto, um azeduzinho real. Não diria que é gosto de vinagre, que nem o moço disse. Porque eu acho que não tem nada. Eu não consigo fazer a comparação de vinagre com açaí. Mas realmente tem um gosto estranho. E o morango, sério, o morango tá completamente... Nossa. Ui, meu dente. O morango tá completamente congelado. Eu vou... Eu vou chupar o morango. Pra um lado que eu não sei. Olha, dá pra ver? Ele chega a ser branco. Ele é branquinho. De gelo. De congelado, real, ó. Eu não consigo dobrar ele. Tá completamente congelado. Ele nem dobra. Pelo menos ele não veio podre, que nem a menina disse. Mas é. Realmente ele não... Não, 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 não justificaria, tipo... Ele ser congelado, tá? Porque morango não é uma fruta de época. Sei lá. A cor dele tá meio estranha, olha. Meio rosado. Não sei. Não sei dizer. Peraí que eu vou pegar a câmera e vou mostrar. Aqui. Olha. Vocês conseguem perceber que ele é meio rosado? Parece quase uma pitaia e não... Não coisa. Não sei. Eu confesso que eu me surpreendi bastante pelas avaliações versus o que eu tô provando. Porque realmente, é... Tudo o que tinha nas avaliações, tirando o vinagre, que realmente eu não consigo comparar com o vinagre, é muito real. Tipo, o morango que tinha a menina super reclamando de morango, não dá esse morango completamente congelado. A cor dele realmente é muito estranha. Ela é rosada. É muito rosa. Muito, muito, muito rosa no meio. E o gosto, ele tem um azedinho. De verdade. Tem mesmo, assim. Então, esse, galera, vai ser o vídeo de avaliações. Que é até surpreendente, porque é o que vocês mais pediram. E realmente, eu nunca imaginei que o açaí pudesse mudar tanto de um lugar pro outro, assim. Eu sempre como no mesmo lugar, praticamente. Então, acho que eu já tô acostumada com o sabor deles também. Mas, realmente, esse tá bem estranho. Bem estranho mesmo. E todas as avaliações estavam corretas, de verdade. Então, mereceu uma avaliação baixa. Principalmente por causa desse morango congelado. Sério, eu tô rindo. Porque ele tá tão duro que ele não mexe. Eu não consigo dobrar o morango de tão congelado que ele tá. Mas, enfim, bebê. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por quem ficou até aqui. Quem ficou até aqui, comenta. Hashtag morango congelado. Que eu vou dar coraçãozinho em todo mundo que ficou até o final. Fechou? Eu amo muito, 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 muito vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Beijo!